. 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 Ó, tá de sangue que eu fiquei? Oxi! Você não fez o processo? Não, mas ele deu bolinha. Ó. Ó, que foda é essa? Tava com sangue pra caramba. 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 E aí, rapaz? O que é isso? 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 O que é isso?